Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pó de Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pó de Doutor é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde do Brasil. Antes de começar o episódio de hoje, quero te apresentar a Chocofite. Chocofite é uma doceria especializada em doces zero açúcar. Fica localizada em Florianópolis, em Santa Catarina, mas faz envio para todo o Brasil. A fábrica conta com doces zero açúcar e zero glúten, e também com opções sem lactose. Os doces são desenvolvidos por nutricionistas e, além de serem cuidadosamente selecionados, são extremamente saborosos. E só posso dizer que já estou comendo aqui o meu. O catálogo conta com barras, trufas, doces cremosos, recheados de disponíveis na opção de chocolate branco e chocolate preto. Acesse agora o site www.chocofitedoces.com.br E acompanhe as redes sociais, arroba chocofite.doces Escaneie o QR Code para aproveitar o cupom PRIMEIRACOMPRA15 E garanta seu pedido agora mesmo. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés! Mais uma gravação maravilhosa para você, doutor e doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, o nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação checada. A internet, infelizmente, é muitas vezes recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas. E o nosso propósito é justamente o contrário. É fazer com que você tenha informação boa em saúde, para você compartilhar com todas as pessoas que você ama, poder se cuidar melhor e cuidar melhor das pessoas ao seu redor, sua família, amigos. Então, ó, já compartilha, já nos segue em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify, para que a gente possa continuar levando para você o nosso propósito. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje, temos a honra de receber aqui, doutor Felipe Carneiro, radiologista. Nos vai dividir conhecimento aqui. Muito obrigado, Felipe, pela presença, pela honra de dividir conhecimento conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Sidney Moisés. E um assunto importantíssimo, bem delicado. E a gente vai aqui trazer de uma forma mais suave, mais leve, que é o assunto da sexualidade, que ainda é um tabu, mas a gente precisa desmistificar um pouquinho isso, de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Exatamente. Sexualidade é algo que está na vida de todos nós e super importante, tanto para a espécie como para o bem-estar físico, social, emocional. Exatamente. Doutor Felipe Carneiro, nós conversaremos sobre disfunção erétil, ereção e Doppler peniano. Nunca tinha ouvido falar Doppler peniano. Exatamente. Só uma parte também, antes do doutor Felipe começar, é um assunto que às vezes você fala para o homem. Não. Esse assunto é para o casal. Porque a felicidade, a alegria do casal passa pela relação sexual, passa pelo sexo e é importante que todos ouçam sobre isso. Homem, não tenha preconceito de procurar ajuda. Hoje você tem vários recursos, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Um deles é o Doppler peniano e também tem o tratamento, que daqui a pouco o doutor Felipe vai falar, que aliás, esqueci de falar também, é autor do livro Doppler peniano. Você que é médico, precisa orientação sobre isso, vai ter esse livro maravilhoso. Felipe, vamos lá. Então vamos iniciar e falar sobre... Acho que seria legal começar falando sobre o mecanismo da ereção inicialmente. O que você acha? Excelente. Uma coisa que você pontuou, Sidney, que é muito importante, o homem procurar ajuda. No meu consultório eu recebo homens que procuram ajuda, eles demoram de dois a cinco anos para procurar ajuda. E é só quando começa a afetar a parte social, a parte relacional, que às vezes eles acabam buscando ajuda. Mas para a gente entender um pouco como funciona esse exame, que é um exame que nem alguns médicos conhecem, principalmente a população geral, que faz uma avaliação completa da saúde do pênis, a gente precisa entender um pouco o mecanismo da ereção. Como que um pênis fica ereto para a pessoa ter uma relação sexual. Então, na verdade, a ereção é um fenômeno vascular, ou seja, depende da circulação, e ele é neuromediado, ou seja, ele depende de alguns neurotransmissores que enviem o sinal para que a resposta do pênis seja favorável a ter uma ereção rígida o suficiente para a penetração, e que dure o suficiente até que haja a ejaculação. Então, o que acontece? À medida que você tem o estímulo sexual, você aumenta, graças à liberação de óxido nítrico, que é um gás, que é um potente vasodilatador no pênis, então você aumenta a circulação dentro do pênis. À medida que o sangue começa a entrar no pênis, começa a aumentar de tamanho, você aumenta a pressão intracavernosa. O que é a pressão intracavernosa? A gente tem o pênis três cilindros. Dois cilindros são os corpos cavernosos, e um cilindro é o corpo esponjoso, onde passa o canal do xixi, que é a uretra. Então, esse corpo cavernoso vai aumentando de tamanho, aumentando numa medida que quando ele se torna bem grande, ele veda a válvula do pênis, ele fecha a válvula do pênis, que são as vênulas subtunicais, são veias bem pequenas, que fazem com que o sangue não escape de volta para o corpo e o pênis fica rígido. Aí, o paciente, a pessoa, ele tem a relação sexual, e depois que ele ejacula, libera a adrenalina, que é um outro hormônio muito importante, que faz com que a válvula do pênis se abra e o sangue retorne para o corpo, e assim termina-se a relação sexual. Então, basicamente, é um fenômeno vascular, mas que depende não só do pênis, mas depende também do que a cabeça envia para esse pênis funcionar legal. Quer dizer, o que faz o pênis ficar ereto, ficar duro, então, é sangue. O sangue, então, entra como se fosse uma esponjinha, aí ele entra na esponjinha e o mecanismo fecha para ele não sair mais. Aí, durante esse tempo, tem relação e relaxa com adrenalina. Isso é importante que você já entenda, não saia daí, obviamente, para que você conheça, vai entendendo o que o doutor Felipe vai explicar sobre a questão da impotência, agora é outro nome, que seria disfunção erétil. Adrenalina tem muito a ver com isso. Quando a gente fala vascular, qualquer tipo de homem que tenha problema de pressão sanguínea, diabetes ou outra doença, que já falamos por aqui, vai ter impacto diretamente, então. Então, aqui você está falando, você está começando a falar sobre as causas da disfunção erétil. Então, um paciente normal funciona, uma pessoa normal funciona da forma que eu te falei, mas a pessoa que tem alguns problemas, ele pode afetar a parte da ereção. Então, quais são esses problemas? Quais seriam as causas da disfunção erétil? A gente divide em causas orgânicas e psicogênicas. As causas orgânicas estão relacionadas ao maquinário do pênis. Então, se a pessoa tem um problema vascular, um problema das artérias, então a pressão alta, o diabetes, colesterol alto, obesidade, problemas que vão causar enrijecimento na artéria, é gordura, presença de placas nas artérias. Como a artéria do pênis é uma artéria pequena, essa artéria pode ser afetada antes das artérias do corpo. Entope facilmente. Entope mais fácil do que outras artérias. Um outro tipo de disfunção orgânica é uma disfunção neurogênica. Então, aquele paciente que sofre uma cirurgia na região da pelve ou uma retirada da próstata por conta de câncer, as terminações nervosas, lembra que eu falei que o cérebro envia mensagens, elas também são prejudicadas e podem causar disfunção erétil. Outra causa, também mais estudada hoje, é a causa hormonal. Então, o déficit de testosterona crônico, ele faz com que haja uma mudança na estrutura do colágeno do pênis, fazendo com que esse corpo cavernoso que a gente falou, ele perca essa complacência, esse potencial de distender para fechar a válvula do pênis. Então, esses são basicamente os problemas orgânicos. E a gente tem os problemas psicogênicos, esses problemas que vão afetar esse envio da mensagem correta do cérebro para o pênis. E eu digo que todos os pacientes, eles são psicogênicos, né? Porque à medida que o homem começa a falhar, isso vai ativar um gatilho mental que vai gerar uma desconfiança. Então, aquela ansiedade de desempenho, aquele medo de falhar de novo, isso vai fazer com que o paciente fique com adrenalina alta. E vai piorando cada vez mais, entra num ciclo do mal, que a própria primeira falha leva a uma segunda pior e terceira pior, é isso que você está falando. Exatamente. O que acontece? O homem começa a falhar, o cérebro, ele é muito inteligente, ele é um órgão muito inteligente. Então, ele começa a entender a relação sexual como situação de estresse, e não como uma situação de relaxamento. Ele entende como uma situação de luta e fuga. Já antes de começar. Já antes de começar. Quando viu a parceira. Então, viu a parceira, ou a parceira deu aquele carinho, sugeriu que quer ter uma relação sexual, o cérebro fala, opa, é luta e fuga. Então, em vez de liberar o vaso dilatador, libera a adrenalina, que é um vaso constritor. Incrível isso. E o paciente falha. E não tem como, né? Porque se liberar adrenalina, muita vai acabar vaso dilatando e... Vaso constringindo, né? Desculpa, vaso constringindo e perdendo a ereção. Exatamente. Porque está estressado. Porque está estressado. E isso acontece, não só com o paciente idoso, paciente de certa idade, com o paciente jovem também. Isso seria uma pergunta que eu ia fazer. Eu acho que... Independente da idade. Isso independe da idade. A adrenalina, ela funciona de uma forma ruim na parte da ereção. Porque a adrenalina é muito boa para a gente vencer os problemas do dia a dia, né? Para a gente levantar e enfrentar as lutas diárias. Mas para quem precisa de um estado de relaxamento para ter uma relação sexual, a adrenalina é muito ruim. Inclusive, a adrenalina pode ser que tenha maior incidência nos meninos e rapazes mais jovens. Justamente pela... Eu penso nisso também. Qual é esse número? Eu te digo... Que a da psicogênica... Isso. Quer dizer, todas são psicogênicas, você falou, né? Todas são psicogênicas. Porque quando o homem não está performando bem, isso já afeta de alguma forma a sua autoestima. Então já vai liberar a adrenalina. É óbvio que o paciente jovem ele não espera que ele fale. E o paciente idoso, às vezes ele começa a falhar, ele fala, não, isso daqui é da idade. Ele às vezes está mais tranquilo. Mas mesmo o paciente idoso, ele tem um componente adrenérgico, que a gente chama, associado à sua disfunção erétil. Então todos eles entram nesse ciclo vicioso de liberar a adrenalina quando eles estão expostos a uma situação sexual. Todos. Tanto o jovem quanto o idoso. Porém o jovem, o grande problema do jovem é que ele tem saúde no pênis. Mas às vezes ele não consegue performar e ele começa a achar que ele tem uma doença orgânica. Porque o que acontece? Primeiramente o cérebro libera a adrenalina. Aí esse jovem começa a falhar. Ou ele começa a não sustentar a ereção o suficiente para terminar o ato sexual. Quer dizer, tem fase de falha, tem tamanhos de problema. Tem tamanhos de problema e gravidades, sobretudo nessa parte cerebral. Mesmo na cerebral também tem gravidades menores ou maiores. Olha que legal. A partir do momento que ele começa a se frustrar, ele começa a não manter a ereção. O que o cérebro começa a pensar? Olha, ele está se frustrando aqui. O próximo passo que pode acontecer com esse jovem é começar a ter ejaculação precoce. Porque o cérebro entende como você não sustenta a ereção, você vai ejacular logo para você terminar o ato sexual. Então normalmente ele começa falhando, disfunção erétil. Depois ele passa por uma fase de ejaculação precoce. E depois o cérebro fala, meu amigo, isso está te dando muita frustração. Eu vou tirar o teu libido. Então ele começa a não ter libido. Então às vezes ele chega para mim, porque ele demora para procurar ajuda. Olha, eu não tenho mais ereção matinal, por isso que eu tenho certeza que eu tenho problema e perdi a vontade também. E eu fiz o exame de sangue, de testosterona e está normal, mas eu estou sem vontade, então eu tenho certeza que eu tenho um problema orgânico. Esse a gente chama de psicogênico de alto grau. Esse é o cara que está com a adrenalina ali no talo. Dr. Felipe, ereção matinal é comum e obrigatória em todos os homens, todos os dias? Ela é normal, ela é comum e saudável. À medida que a gente relaxa, que a gente dorme, a gente diminui esse tono adrenérgico. Então você trabalhou o dia inteiro, você precisa de certos níveis de adrenalina para trabalhar e desempenhar suas tarefas. Quando você dorme, você tem um reset nessa adrenalina, isso faz com que a circulação de todo o sangue, a oxigenação, de todo o corpo aconteça e a oxigenação peniana acontece durante a fase do sono REM. Então é normal e saudável que a pessoa tenha ereções noturnas e aquela ereção matinal... É isso que eu ia falar. E ela pode ser não só matinal, ela pode ser na madrugada, o cidadão lá acorda, às vezes, para ir ao banheiro, está com ereção. Isso. E essa já substituiria a matinal, a hora que acorda exatamente ou teria que ter a hora que acorda exatamente? Não, né? Depende da fase do sono, né? A gente tem essa ereção normalmente na fase do sono REM e às vezes é a fase antes que ele desperte, né? Sim. Então você ter ereções noturnas é um fator de saúde. Tanto que eu sempre pergunto para o paciente... Saúde do pênis, no caso. Saúde do pênis. E saúde de tudo, na verdade. De tudo? E a gente vai falar disso também. É. O paciente que ele tem ereção noturna ou ereção matinal é um paciente que eu já penso num componente psicogênico. Mesmo o paciente sendo idoso. Porque a máquina está boa, que você falou. A máquina está boa. A máquina funciona. O maquinário está bom, né? A artéria está boa o suficiente para deixar ele com o pênis ereto. O corpo cavernoso está o suficiente para manter o pênis rígido. Então esse paciente ele tem um melhor prognóstico no seu tratamento. É um paciente mais fácil de cuidar porque o maquinário está íntegro, né? Ele não tem alterações tão relevantes no maquinário quando ele tem essa ereção matinal e essa ereção noturna. E, Sirene, você levantou a bola da saúde do pênis. Uma outra causa, né? Na verdade, um outro motivo para a gente pesquisar através de um exame que é o dopplerpeniano e aqui a gente chega, né? A gente falou da disfunção erétil. Falou das causas da disfunção. A gente chega de como que a gente diagnostica isso. A gente sabe pela literatura médica que a disfunção erétil em pacientes jovens, sobretudo a disfunção vascular, é um preditor de risco cardíaco, de doença cardíaca oculta. Então a gente como médico também a gente aprende na faculdade a falar que a pessoa é psicogênica como um diagnóstico de exclusão. Você primeiro vê todas as causas orgânicas, estuda, vê que tá normal pra depois falar que o paciente tem um problema psicogênico e psicológico. Só que a gente tem um grande problema na disfunção erétil. Porque a disfunção erétil o paciente ele chega com o diagnóstico. É diferente de um infarto que o cara chega com sinais e sintomas. Eu tô com uma dor no peito, irradiando pro braço, irradiando pra mandíbula, uma dor em queimação. E a partir dos sintomas você fala, ele pode estar infartando. O paciente com disfunção ele já chega, estou falhando. E cabe a você descobrir a causa. Então às vezes a gente rotula o paciente jovem ou paciente de meia idade que tá com shape bom falando, é psicogênica. Toma um remedinho aqui, faz uma terapia e vai embora. E às vezes não solicita um exame que pode encontrar alterações arteriais que vão prever um risco cardíaco nesse indivíduo. Ou seja, o pênis aí nesse aspecto tá dando um sinal de alerta pra saúde da pessoa. Saúde global, exato. Sobretudo a saúde do coração. Por quê? Porque é um órgão vascular, assim como o coração. E a artéria do pênis ela tem um calibre quatro vezes menor que a artéria coronária. Qual é o calibre? Só pra gente ilustrar. O calibre da artéria do pênis é da ordem de um milímetro. Um milímetro. E a coronária é da ordem de quatro milímetros. Essa que vai encher lá durante a ereção ela tem um milímetro pra vocês terem uma ideia, né? É um terço de um arroz, talvez menos. Menos. Um décimo de um grão de arroz. Então uma estrutura muito fina. Se a coronária do coração é quatro vezes maior a gente espera que a do pênis possa entupir antes. E se ela tá entupindo, meu amigo, você tem que pesquisar o coração que daqui a uns anos pode entupir também a artéria do coração. Aí é problema sério. Perfeito. Então a gente falou sobre aí os sintomas, sobre a fisiologia da ereção, sobre as doenças, mas e aí? Aí o colega, então o paciente que é você que tá ouvindo, que tem alguém que tá ouvindo, você é esposa, você é namorada, como eu disse, é uma coisa que todo mundo tem que tá junto, né? Porque eu acho que a gente tá em 2024, né, Felipe? E ainda hoje tem bastante preconceito. Sim? Demais. Muito. Isso é um absurdo. Apesar que agora você já vê propagandas na TV falando sobre isso, sobre saúde sexual, mas eu tenho certeza que ainda tem bastante preconceito. Piadinha. E não que seja contra piadinha, mas tem tudo isso. Que ela não te impeça de procurar ajuda. Isso, exato. Então, e aí? Vai procurar ajuda. Existe recurso pra tudo isso? Existem recursos pra fazer o diagnóstico? Vamos começar por isso pra depois a gente falar sobre a terapia. Sobre o tratamento que acho que é... Não saia daí porque é o tratamento que você precisa entender. E eu vou responder já. Não saia daí você já vai entender, né? Não vou dar o spoiler ainda. Mas vamos falar então sobre o diagnóstico. Como que o médico que recebe lá ou o urologista ou você como radiologista no seu consultório, o que o médico lança a mão pra fechar o diagnóstico? É psicogênica? É da máquina? Como é que é tudo isso aí? Então, o paciente quando ele procura ajuda e eu digo aos pacientes procurem ajuda se você está sentindo desconfortável eu tenho certeza que você está. Não se automedique de jeito nenhum. Só que o grande problema é que o homem ele fica constrangido demais com a situação. Não fique, não fique. E a gente sabe tem o trabalho até da doutora Carmita do Instituto de Psiquiatria da USP que corrobora com a literatura mundial que 50% dos homens a partir dos 40 anos vão ter problemas sexuais. 50% dos homens metade acima dos 40 anos vão ter disfunções sexuais tem problemas sexuais de algum grau de algum grau precisa de ajuda, certo? Por que a gente não sabe que esse número existe? Porque o homem ele não fala do problema sexual ele não conta pra ninguém então ele acha que quando ele está sofrendo isso só ele está sofrendo isso não conta nem pros amigos a gente só conta vantagem o homem só conta vantagem ele não chega lá no bar vai tomar uma cerveja e fala olha, ontem eu dei uma falhada semana passada também tive uma ejaculação precoce ele não vai falar isso ele só conta a vantagem ele vai falar tudo menos isso menos isso e está errado e está errado porque eu falo existem dois tipos de homens meus amigos os que falham e os mentirosos então não venha aqui me dizer que você que ninguém passou por esse problema é um problema muito comum e como eu digo a gente consegue tratar esses pacientes com empatia porque sexualidade está na vida de todos nós então a primeira coisa que a gente tem que fazer como médico como colega médico é horizontalizar a relação falar de igual pra igual vamos bater um papo vamos conversar relaxar esse paciente mostrar pra ele que isso é mais comum do que se imagina desmistificar o assunto desmistificar o assunto por favor e de que a medicina está avançada o suficiente tanto pra fazer um diagnóstico quanto pra tratar esses limites esse é o ponto esse é o ponto se há 50 anos atrás um homem tivesse esse problema aí sim ia ser muito mais difícil porque não tinha medicação não tinha um exame de diagnóstico bem feito não tinha depois o que você vai falar aqui pra quem continua assistindo então mas hoje que tem todos os recursos e recursos extremamente eficientes não faz sentido você guardar isso pra você procure ajuda sem dúvida nenhuma salve teu casamento teu relacionamento e tua própria mente desse problema mas continue e esses recursos alguns deles acredito eu estão disponíveis na beira de uma farmácia qual que é o risco da pessoa tomar um medicamento não procurar um médico e seguir a vida automedicação é sempre um risco primeiro tem o vascular porque se está dando isso ele pode ter um problema no coração mas seguindo as medicações que são os inibidores da 5-fossil de esterase que é o azulzinho e essas outras medicações que surgiram aí e que melhoraram muito essa questão sexual eles são muito seguros porém o problema do paciente procurar a automedicação por constrangimento normalmente ele faz isso é ele não ter um diagnóstico etiológico uma causa específica para o seu problema se é uma causa orgânica se é uma causa psicogênica ou se estão associadas então às vezes ele resolve parcialmente a questão sexual e tem um outro problema sistêmico que não vai ser cuidado que não vai ser tratado então eu falo procure o médico procure o urologista não tenha preconceito e à medida que o urologista atende esse paciente ele tem que fazer uma boa história exame clínico isso não substitui nenhum exame substitui a história e o exame físico o exame físico e a história bem feitas já te dão um valor preditivo positivo ou seja já te dão uma quase certeza do diagnóstico que você está esperando a propedeutica armada que é o exame ele serve simplesmente para corroborar com o seu diagnóstico que você já fez ou naqueles pequenos casos poucos casos de dúvida diagnóstica ele te dá um diagnóstico de certeza então quando que a gente vai pedir um Doppler Peniano quando o paciente a gente tem alguma dúvida que o paciente é orgânico quando a gente tem certeza que o paciente é psicogênico Dr. Felipe desculpa te interromper mas só para explicar o que é o Doppler Peniano antes da gente falar como que a gente pede perfeito o exame de Doppler Peniano ele é como se fosse um teste ergométrico do pênis sabe aquele teste de esteira que você vê a capacidade pulmonar total capacidade do coração então é para a gente ver a capacidade do pênis em reagir a um estímulo sexual de forma adequada para tanto a gente usa uma medicação a gente faz um teste de ereção usa uma medicação vasodilatadora que é como se fosse um Viagra que é essa que está aí mostra para o povo que é essa que está aqui então a gente usa essa medicação essa medicação a gente chama de Trimix a mistura de três é a papaverina fentolamina e o alprostadil então são três medicações vasodilatadoras com efeito direto no pênis por quê? lembra que a gente falou que é uma artéria de um milímetro a gente não consegue estudar com um ultrassom simples um vaso tão pequeno então a ideia é que a gente consiga dilatar esse vaso para ver se ele dilata o suficiente se ele consegue relaxar o tecido erétil suficiente de forma ao paciente ter uma ereção suficiente para manter uma relação sexual então a gente vai fazer um teste de ereção e um estudo do fluxo sanguíneo do pênis para tentar diagnosticar o problema esse é o exame de Doppler então ele vai fazer a dilatação com a medicação Trimix e vai pegar um aparelho que é o ultrassom e aí ele vai olhar com esse ultrassom numa telinha olha a foto pega o livro aí mostra aí mostra o livro está escondido lá depois mostra as fotinhas essas fotinhas vão aparecer na telinha dele para ele poder avaliar essas artérias de um milímetro que aí deve aumentar um pouco mais que um milímetro na ereção chega a quanto daí na ereção o ideal é aumentar pelo menos 75% o calibre do vaso dobrar triplicar o calibre do vaso e a gente vai fazer medidas a gente consegue medir a velocidade com que o sangue entra no pênis existem valores de normalidade para a gente dizer que essa artéria está boa que ela está relaxando o suficiente para receber o sangue além disso a gente também vê o estado de relaxamento do corpo cavernoso que é essa esponja do pênis de conseguir receber esse sangue porque às vezes o problema não está na artéria está na esponja então quando a esponja não consegue dilatar o sangue ele entra bem só que ele escapa então é aquela pessoa que não mantém ereção ele chega a ter uma ereção mas ele não consegue manter porque a válvula do pênis não fechou aí descarta a parte psicológica a gente fazendo esse exame na verdade se o paciente tiver algum problema no maquinário do pênis a gente fala opa é uma coisa mais anatômica então é uma coisa que tem um prognóstico um pouco pior é um tratamento um pouquinho mais delicado porém o fator psicológico ele é também importante porque como eu disse para vocês todos os pacientes estão chateados com a situação da performance sexual ruim então a gente trata as duas coisas quando a gente não vê nenhum problema nesse mecanismo de artéria mecanismo de válvula mecanismo da esponja a gente fecha um diagnóstico que o paciente tem um problema mais psicogênico e o tratamento é mais a psicoterapia a mudança de mindset o cérebro voltar a entender sexo como prazer inclusive a gente pode usar medicações como uma muleta no início do tratamento para ajudar esse paciente a performar de maneira adequada e aproveitando esse gancho que você estava falando sobre automedicação acho que tem uma coisa importante para falar sobre isso porque você realmente qualquer um que está aí vai na farmácia compra qualquer uma das medicações azulzinhos de segunda geração etc mas acho que faltou a gente falar um pouquinho que na minha opinião e você me corrija Felipe porque tudo bem você está lá com sua idade tal jovem não tão jovem meia idade e você usando esses remédios eventualmente a tua performance vai melhorar um pouquinho só que tem um problema você está mascarando diagnósticos por exemplo do maquinário e aquilo está evoluindo então não é razoável você usar uma medicação sem procurar um médico porque vamos supor vou traduzir também de uma maneira mais simples que uma daquelas arteriazinhas lá cavernosas está começando a entupir lá no coração também eu estou falando do pênis vamos supor no pênis no pênis por enquanto está começando a entupir você vai usar lá o azulzinho e o seu pênis vai funcionar normalmente aí você escondeu aquele entupimento do pênis ou do coração e perdeu a oportunidade de fazer um diagnóstico e parar aquele problema naquele momento outra coisa isso está certo o que eu falei? corretíssimo agora outra coisa também me corrija vamos supor que ela seja só psicogênica e quando a gente fala em psicogênica é a mesma coisa que a gente fala psicológica quer dizer o seu cérebro te boicotando vamos dizer assim como você tem medo de elevador ou tem medo de altura e de na montanha russa o seu pênis está sendo boicotado pelo teu cérebro jogando adrenalina quando você usa essa medicação você não vai conseguir parar nunca mais porque o teu cérebro vai se acostumar a achar aquela ereção com a medicação se você parar de usar o teu mecanismo normal do cérebro ter prazer acho que fica mais difícil ainda correto isso? então essa muleta você não consegue mais tirá-la por isso que você não pode usar sozinho existe acho que dois problemas a gente usar sozinho a gente criar uma dependência psicológica com o remédio isso que eu quis dizer então à medida que você vai não, eu só funciono com esse remédio você não tem autoconfiança de largar o remédio isso e a outra coisa é o paciente tá com tanta adrenalina porque como que funciona lembra que eu falei da injeçãozinha pra fazer o exame ela tem um efeito direto no pênis como que funciona o comprimido o comprimido ele tem uma ação no sistema nervoso central então ele depende da integridade das vias neurológicas e se a via neurológica tá cheia de adrenalina o remédio vioral também não vai funcionar e normalmente a gente recebe o paciente ele fala olha eu já usei de tudo da farmácia por conta própria e não funcionou então eu tenho certeza que eu tenho um problema no maquinário a gente fala que o comprimido é um facilitador da ereção se você tomar e não tiver estímulo for assistir o jogo de futebol o pênis não vai subir a injeção é uma promotora da ereção então você não precisa nem do estímulo pra ela funcionar porque ela não depende dessas vias neuronais então esse é o grande problema da automedicação a dependência psicológica quando você funciona com ela você não quer largar nunca mais ou você para de funcionar com ela ou não funciona e você fala nem com o azulzinho eu funciono meu amigo eu tô com um problema gravíssimo é você afetar mais ainda do seu psicológico e aí vira uma bola de neve um ciclo vicioso ruim e aí pra você sair disso imagino que aí precisa de uma ferramenta médica muito mais agressiva complica bem o negócio então não faz nenhum sentido usar hoje você tem recursos de saúde clínicas populares por exemplo no mínimo você precisa algumas consultas com o urologista pra poder fazer um diagnóstico mínimo possível dessa disfunção pra poder pensar em o que você vai fazer mas aí continuando então o paciente lá que foi na urologista por exemplo chegou lá ao doutor Felipe pra fazer esse exame incrível que é o dople peniano com com teste de direção com teste de direção ou com fármaco com indução que é colocar o remedinho então quem pede o médico o seu médico vai lá e pede o lojista pede o médico um exame como ele pede um ultrassom do abdômen ultrassom da mama o rei x ele pede um dople já é comum o médico pedir dople peniano então não é comum infelizmente não porque eu nunca ouvi falar nisso dople peniano essa é a nossa ideia trazer aqui o público o que acontece em dois minutinhos resumir um breve histórico desse exame esse exame ele começou a ser difundido na década de 80 nos Estados Unidos lá em São Francisco Tom Lu foi o precursor desse exame com fármaco indução e esse exame foi muito utilizado na década de 80 e começo da década de 90 quando Viagra foi criado parece que se resolveu a questão da disfunção erétil muitas clínicas de medicina sexual faliram na época que surgiram essas medicações via oral então pensou-se que estava excluído o problema da disfunção erétil hoje a gente vive na última década uma maior expectativa de vida das pessoas a cura de vários tipos de tumores e de cânceres então hoje a gente pensa mais também na qualidade de vida sexual do paciente idoso do paciente que já teve um câncer então a disfunção erétil ela volta de uma maneira muito importante e esse exame que foi largado ali atrás está retomando está retomando em 2014 eu comecei a fazer esse exame no Hospital das Clínicas era um exame que ninguém queria fazer então a gente sabia muito da importância de ter um diagnóstico preciso porque é muito preciso isso que é importante falar o valor preditivo positivo que você falou ou seja quanto ele é preciso é muito é muito valioso então a gente começou a estudar melhor esse exame e como tudo na medicina se avança e se atualiza a gente reformulou a técnica de exame que é o que a gente traz no nosso livro em diversos artigos que a gente publicou em revistas de impacto então a gente trouxe de volta esse exame para ajudar o médico urologista andrologista que cuida do paciente com disfunção erétil a ter uma ferramenta diagnóstica precisa para poder tratar esses pacientes que vem com essa demanda sexual muito mais do que antigamente o que acontece é que esse exame é um exame muito detalhado e é um exame muito sensível imagina o paciente ele já demora para procurar ajuda ele já está com vergonha aí você vai pedir um exame que tem uma injeção no pênis ninguém gosta de injeção então o paciente já fica extremamente ansioso e estressado e quando a gente está falando de estresse e sendo o mecanismo de ereção o mecanismo parasimpático ele não é ligado com a adrenalina ele combate a adrenalina então esse paciente já chega lá com a adrenalina no talo se você fizer o exame com a técnica incorreta com a medicação incorreta com a dose incorreta se você não conversar com o paciente não tranquilizado esse exame ele pode dar resultados errados e resultados falsos então é um exame delicado que não pode ser feito com qualquer pessoa então esse é o primeiro detalhe quando ele é feito da forma correta com uma pessoa experiente ele ajuda muito o tratamento do paciente inclusive ajuda o tratamento do psicólogo isso isso é incrível você fala para o paciente meu amigo a tua artéria está funcionando bem ele vê o pênis ereto dentro do consultório ele se conscientiza de que o problema é mais psicológico então ele vai ser mais aderente a uma terapia conservadora a uma psicoterapia para mudança de mindset e você explicar também para o paciente porque o homem ele é muito o sexo para o homem é penetração e o homem tem que entender que sexo não é só penetração muito menos para a mulher então as vezes como ele não está sendo capaz de penetrar ele deixa de namorar com a mulher dele ou com a parceria dele com o homem com o namorado independente do do da opção afetiva então eu costumo falar para o paciente enquanto você está na fase de tratamento vai namorar vai fazer carinho vai fazer uma preliminar relaxa não tenha essa obrigação da penetração e quando você menos esperar teu cérebro vai se ajustar e você vai estar ali penetrando e tendo uma relação formidável e continue seu tratamento lembrei de uma de um fato interessante em relação ao Doppler mais uma vez como está sempre o especialista me corrija se eu falar bobagem o Doppler peliano ele é tão preciso e tem um valor peritivo positivo tão alto que eu durante uma época eu fui dirigente em um órgão de perícia que se chama IMSC um abraço para o pessoal IMSC oito anos muito legais que passei por aí como superintendente então nos casos de estupro Felipe o advogado do de defesa alega dentro do processo que não ele estuprou porque ele é impotente ele tem disfunção erétil ele não consegue ter penetração né então o juiz dentro da perícia né o médico lá do juiz né o que é o perito do juiz que é um médico pede ah é se é impotente então tá vamos pedir um Doppler peniano com fármaco indução porque o ser o estuprador o suposto estuprador aí ele não vai ter saída porque lá vai fazer o exame e vai ter uma ereção normal aí o juiz fala então não tem então olha a importância desse exame então é um exame que tem um valor incrível de predição de doença ou de normalidade então o estuprador faz o exame se deu normal aquele argumento do advogado de defesa cai por terra sabia disso eu sei que você é da área especialista mas é uma coisa que foi mais sobre perícia judicial né isso isso nos meus cursos é uma das indicações que a gente fala do Doppler peniano e a gente cita casos nos Estados Unidos isso é mais recorrente de eles pedirem o exame aqui pede também aqui pede também é sim é que é um exame que não é barato entre aspas lógico que quando vai ficando mais tem a maior demanda a maior oferta desculpa vai ficando mais acessível mas não é inacessível também no estado eu lembro aquela época era mais difícil mas com o passar do tempo a gente ia conseguindo os exames ia derrubando esse argumento absurdo porque como eu disse até o estuprador acaba precisando pra ter certeza que esse argumento dele é bobagem excelente então um exame que não depende da pessoa e depois nós vamos falar daqui a pouco do tratamento que cai nessa mesma nessa mesma lógica eu ia perguntar justamente até então quando fez o Doppler peniano averiguou-se que não tem problema vascular é psicológico é um tipo de tratamento pelo contrário agora identificou que tem um problema vascular é problema físico biológico qual que é o tratamento mas nem sempre o psicológico também é só um tratamento como terapia isso é só pra melhorar a pergunta isso o tratamento ele é baseado o tratamento que era mais preconizado hoje em dia mudou-se um pouco que a gente chama de primeira segunda e terceira linha a primeira linha seriam as medicações vioral a segunda linha a própria injeção intracavernosa que a gente utilizou no Doppler para restabelecer a função sexual o mesmo medicamento para o exame vai utilizar na hora vai utilizar no tratamento e se nada funciona existe ainda a prótese peniana que é a colocação de um implante que vai garantir a sustentação do pênis para o paciente penetrar que é a prótese peniana porém hoje em dia a gente não segue muito essa linha a gente pode começar por uma linha e por outra dependendo de cada caso individualizando o paciente então imagina o paciente psicogênico eu fiz um estágio lá no Memório em Nova York então esse psicogênico que ele é bem ansioso e a gente faz o Doppler e o Doppler é normal esse paciente você vai mandar teoricamente ele para a terapia vai falar você não tem nada orgânico nada no maquinário você tem que fazer uma terapia para mudar o mindset imagina o paciente você vai fazer seis meses de terapia para possivelmente daqui seis meses você conseguir ter uma relação sexual então como é complicado você tratar esse paciente o que a gente pode fazer a gente pode utilizar inclusive a injeção intracavernosa que é muito boa para esses psicogênicos funcionou durante o exame ele ficou feliz ele viu que ele tem uma ereção é segura para ele aquela dose a gente pode ensinar esse paciente a fazer essa injeção em casa e o próprio fato de ele performar e voltar a ter relação sexual vai mudando o mindset dele mostrando para o cérebro que sexo é prazer e não é estresse então a gente associa a medicação intracavernosa com a terapia inclusive no paciente que não tem nada orgânico então perceba como é diferente já o paciente que tem um problema orgânico ele pode ser um paciente que ele também tem um fator psicológico importante a gente inicia o tratamento com a injeção e como ele vai melhorando também a confiança às vezes a gente tira depois a injeção e ele usa só o comprimido o comprimido já é suficiente porque ele já voltou a ter confiança então cada tratamento é muito individualizado a gente pode usar todo o arsenal independente do tipo de paciente basta a gente ter o conhecimento e ter essa intimidade em relação a rotina sexual desse paciente das expectativas desse paciente também a gente tem que pensar que o paciente tem expectativas então não é assim olha você não tem nada orgânico toca sua vida vai fazer uma terapia vai cuidar da cabeça não é assim porque ele vai pular de médico em médico até ele achar alguém que fala aquilo que ele quer e nesse ramo da medicina sexual a gente tem que tomar muito cuidado porque o homem fica desesperado e tem muita gente colocando prótese em paciente que não precisa e aí é complicado porque é definitivo é definitivo então a gente deixa esse negócio da prótese sempre por um último caso muita gente fala assim ah o exame de Doppler ele indica a prótese ou contra indica a prótese não o exame de Doppler ele abre um leque de oportunidades pra gente poder tratar esse paciente juntamente com o médico o paciente escolhe a medicação na verdade é igual você vai comprar um cachorro quente aí você chega lá e fala que você quer com maionese sem ketchup não é o vendedor que vai falar não você vai ketchup e maionese você fala não eu quero só a maionese eu não quero ketchup então é a mesma coisa a gente vê a expectativa do paciente através da expectativa a gente usa o arsenal que a gente dispõe na medicina pra ajudar essa pessoa a voltar a ser feliz doutor Felipe e não tem idade né não tem idade não tem idade recebe pacientes de 20 e pacientes de 85 anos a medicina está avançada pra se a pessoa tem o desejo de manter relação até a morte ela é capaz esse é um dos pontos mais importantes que eu queria que você que está aí entendesse então se não está legal procure ajuda procure ajuda porque ela existe e ela é extremamente acessível como disse hoje você tem outro acesso a clínicas top por exemplo que existem várias que você pode pelo menos ter um diagnóstico as medicações os tratamentos até os exames são acessíveis né cada vez vão sendo mais acessíveis e quanto isso impacta na sua vida e você está deixando de lado essa procura não se automedique procure ajuda esse é o grande ponto o Felipe estava falando então vamos agora avançar um pouquinho mais na parte do tratamento a parte do tratamento você já falou da questão da terapia mudar o mindset isso também vai fazer parte das gerações de medicações começou lá com Viagra agora tem acho que é Cialis os mais novos o Levitra tem de tudo né tá da Lafila aqui é o Cialis etc mas aí uma opção que não é exatamente um degrau que você falou agora é uma opção que avaliada pelo médico e só pelo médico seria então a injeção intracavernosa que é o nome intracavernosa porque você está falando do corpo cavernoso do pênis é só por isso mas é uma agulhinha pequenininha similar aquela do Ozenpik por exemplo vocês conhecem o Ozenpik o Ozenpik é aquele remedinho para emagrecer então a agulha é parecida com o Ozenpik tem algum nome parecido doutor Felipe para essa isso na verdade eu trouxe até aqui para demonstrar para vocês vamos mostrar um modelo de pênis e a forma convencional até que a gente faz o exame que o paciente aprende também a utilizar para fazer as próprias injeções então o paciente fez o exame é igualzinho no exame igualzinho no exame ele tem a indicação de usar a terapia intracavernosa o médico vai passar para ele a partir do exame a gente já consegue titular uma dose segura então ele fez isso por que é importantíssimo o exame porque no exame a gente sabe o quanto que o paciente respondeu com aquela dose e depois o urologista fala olha ele respondeu muito bem com a dose de 10 então vamos iniciar essa dose em casa que ele não vai ter um problema qual seria o problema? que a gente já fala de indicação e contraindicação isso é importante também isso é muito importante não existe nenhuma contraindicação absoluta para o uso da injeção intracavernosa até aquele paciente que tem problema no coração e não pode usar viagra ele pode usar a injeção porque o efeito é local só age no pênis só age no pênis não tem ação não vai para o corpo deixa eu só fazer um parênteses vocês estão percebendo a importância de se cuidar de se cuidar da questão da sua alimentação da questão da saúde dos vasos saúde vascular o que você está comendo aí meu? estou comendo chocolate da Chocofite é uma doceria zero açúcar excelente maravilhosa prove depois na garantia que é muito gostoso doutor desculpe a interrupção vamos seguir o que você falou é mega relevante meus amigos super entope a artéria do coração as coisas ruins entope do pênis também e veja que legal também o paciente começa a utilizar a medicação e começa a funcionar ele começa a ter mais ímpeto mais vontade inclusive para cuidar do corpo para cuidar da saúde do resto porque ele começa a ver a importância disso então o que a gente vai fazer para esse paciente a gente tem que ensiná-lo treiná-lo a utilizar porque ele vai se auto aplicar eventualmente a gente pode ensinar a parceria dele a aplicar a injeção aqueles pacientes que tem mais medo de injeção então basicamente a gente vai usar uma agulhinha fininha que é a agulhinha de insulina a seringuinha de insulina mostra a agulhinha lá esse eu trouxe até uma um pouquinho maior mais para vocês verem existem agulhinhas até um pouquinho menores mais fininhas mas essa é a mesma do exame e a mesma que vai usar essa é a mesma do exame a gente tem a medicação que ela vem uma quantidade adequada para o paciente usar várias vezes essa medicação a gente tem formulações que precisam de refrigeração de geladeira e tem algumas formulações que não precisam da geladeira isso vai ser escolhido dependendo da logística sexual do paciente se é um paciente que viaja muito então as vezes uma não refrigerada seria melhor se é um paciente que tem relação só em casa ele pode deixar ali na geladeira então a gente vai tirar uma dose específica que a gente vai utilizar para esse paciente que ele fez no exame ele descobriu qual que é essa dose e vai explicar para o paciente como que ele aplica então depois da higienização do pênis de um banho ele vai segurar o pênis pela ponta nunca ele vai aplicar na parte de cima porque é onde passa o nervo do pênis que pode machucar nem na parte de baixo que é onde passa o canal do xixi a uretra todo esse restante da circunferência ele pode aplicar a medicação em qualquer altura em qualquer altura se fosse aqui a gente pizesse uma secção do pênis e fosse um relógio ele podia aplicar desde a uma hora até as cinco horas ou desde as sete horas até as onze então ele vai colocar e introduzir a agulha inteira perceba que o pênis tem veias independente se está um pouco ereto ou não flácido isso no pênis flácido mas se estiver ereto também pode não tem problema ele tem uma ereção parcial ele usa a medicação para fazer o efeito para fazer o efeito ele puxa o pênis estica a pele e foge dos vazinhos e aponta a sua coloca a agulha inteira dentro do pênis não é uma injeção subcutânea por isso que a gente fala intracavernosa entrou ele aplica percebam que o líquido ele vai de forma muito fácil não pode ter resistência depois ele puxa e ele segura 15 segundos para não refluir gotículas e fazer reação inflamatória ou hematoma então é muito simples só que exige destreza manual técnica de aplicação que isso é o sucesso da terapia intracavernosa a ação dessa droga é mais ou menos 10 minutos então antes de ter relação sexual é para começar a funcionar então ele aplica aí ele já começa as preliminares iniciar as preliminares daqui a pouco o pênis já está ereto o suficiente para ele penetrar e os pacientes estão extremamente satisfeitos com esse uso mas aí você me pergunta mas é aquela pessoa que tem aquele medo aquele temor de agulha ele pode usar também a caneta igual a caneta que a gente fala para o ozenpik o saxen dessas medicações que o paciente aplica na barriga a gente tem a canetinha também do pênis aqui você me pergunta falar como se fosse o ozenpika então a gente tem o ozenpik e tem o ozenpika que basicamente o que a caneta faz ela tem um carpulizinho essa é a própria caneta essa é a própria caneta ela tem um carpulizinho ele vai conectar uma agulhinha ele vai selecionar aqui a dose da medicação já vem com o remédio dentro também já vem com o remédio dentro do carpulho então você seleciona aqui a dose desse lado você tem uma uma bolinha e simplesmente ele vai colocar a agulhinha no pênis e vai ativar aqui a liberação do remédio quando a bolinha fica verde quer dizer que liberou todo o remédio ele tira e faz a compressão então para quem tem medo de agulha tem mais temor para não ficar vendo muito a agulha não ter que empurrar lá o líquido porque às vezes ele empurra e tira a agulha você pode usar a canetinha de pênis também que ela é muito boa a tal da Ozenpika a Ozenpika muito bem bem ilustrativo e você estava falando isso é importante também então depois de 10 minutos começa a ter o efeito da ereção que essa ereção ela na verdade independe daí na verdade da adrenalina ou de qualquer outro boicote que o seu corpo tem de fazer correto? correto e você já achou a dose lá no exame que fez com o doutor Felipe no consultório porque a dose também é super importante Moisés é muito diferente olha o tamanho dessa seringa por exemplo para você ter uma base ela vai até 100 unidades é isso? sim mas olha uma pessoa às vezes vai precisar de 6 5 4 10 e aí tem um 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 de até o 100 então 10 vezes mais então tem que tomar cuidado com a dose não é não é uma coisa simples isso isso é obrigatório uma consulta e tem como é possível a pessoa mesmo aplicando não ter ereção? é possível quando a gente fez o teste fez o dobro ele viu que funcionou aí a gente ensina esse paciente e ele vai para casa e usa aí ele fala doutor não funcionou primeira coisa que a gente pensa é na falha da técnica de aplicação sempre tem que revisar a técnica de aplicação por isso que o ideal no treinamento é você mostrar para o paciente como faz e ele fazer na tua frente só que as vezes quando ele está em casa sem a sua presença está nervoso está ansioso acaba aplicando errado sai para o subcutâneo em vez de ir para o corpo cavernoso e não funciona outra coisa que a gente pode pensar é no acondicionamento da medicação lembra que eu falei que tem uma que tem que ser refrigeradas as vezes ele deixou fora da geladeira as vezes esqueceu no porta-luva do carro então as vezes a medicação não está legal e uma outra coisa é o paciente que ele funciona e a partir do tempo ele para de funcionar com a injeção então a gente tem que pensar esse paciente pode ter piorado a função sexual dele a discussão erétil dele piorou piorou a doença orgânica então normalmente o que eu faço o paciente eu falo assim olha você vai usar a injeção ele sai do consultório assim pô estou confiante a injeção vai ser legal eu falo fica com calma em casa você vai ter que usar de 3 a 5 vezes até você pegar a destreza até funcionar legal então o que você vai fazer você vai usar a primeira vez e vai me mandar um zap depois e vai falar olha eu usei ele vai falar os 3Ds a dose que ele usou a dureza do pênis de 0 a 10 e a duração da ereção é os 3Ds então ele fala doutor Felipe eu usei aqui sábado à noite a dose que eu usei foi 10 na seringa 10 a dureza foi 80% e durou 20 minutos aí eu vou perguntar para ele você está satisfeito? ele fala não podia ser um pouquinho melhor aí eu falei então você vai usar 15 agora vamos supor vai usar 20 você vai usar 20 aí depois me avisa aí ele usa 20 aí ele doutor Felipe aqui eu fiz mais um teste você usou quanto? 20 qual foi a dureza? foi 10 e durou quanto? 3 horas eu falo opa está muito está muito tempo então vamos diminuir para 15 doutor Felipe usei usou quanto? 15 a dureza? foi 10 e durou quanto? durou 1 hora e 20 minutos está feliz? estou feliz chegamos numa dose segura num tempo de ereção que o paciente ficou satisfeito mas é 1 hora e 20 de pênis ereto mesmo depois da ejaculação ele vai continuar ereto? normalmente o que acontece? existe um período que a gente chama de refratário que é o período entre a primeira e a segunda o descanso o descanso por que o pênis ele não tem essa capacidade de ficar ereto durante o descanso? porque a ejaculação liberou adrenalina até o corpo tirar essa adrenalina do sangue ele não vai funcionar o que acontece nos usuários de injeção? esse período refratário é menor então o tempo de descanso é mais rápido e tem pacientes inclusive que não perdem totalmente a ereção durante esse período refratário então eles ficam extremamente satisfeitos eles conseguem ter a primeira relação muito bem se eles quiserem fazer uma segunda relação eles conseguem também e a injeção quando bem utilizada é um sucesso e tem feito esses pacientes muito felizes inclusive pacientes idosos que já tinham às vezes desistido da vida sexual porque colocaram isso na cabeça deles risco baixíssimo risco baixíssimo lembra que o risco é uma dose muito alta então assim tem que ter parcimônia você pode usar a gente fala nunca no intervalo de menos de 24 horas usar então assim de novo usar de novo então 3 vezes por semana 4 vezes por semana com intervalo de 24 horas desde que a técnica e a dose esteja correta é super seguro eu tenho pacientes que usam há 20 anos e é uma medicação local não tem uma atuação sistêmica no corpo todo não vai atrapalhar o coração ou outra área efeito local o efeito colateral indesejado Moisés você que está aí é o priapismo que vale a pena a gente terminar passando aqui por isso que é o pênis ficar ereto e não abaixar mais isso não é legal corre esse risco isso por isso que precisa do médico mais uma vez tudo que nós estamos falando precisa do acompanhamento médico não há desculpa para não ir ao médico então fala um pouco disso aí Felipe por isso que a gente acompanha todo paciente que está em terapia intra cavernosa você não pode abandonar esse paciente da alta pra ele o priapismo é uma ereção prolongada e dolorosa que dura mais do que 4 horas então a gente não espera que uma relação dure 4 horas a partir do momento que você passa de 2 horas aquele sangue fica aprisionado e você começa a perder oxigênio daquele sangue começa a ter dor no pênis é uma dor do tipo isquêmica isquêmica é quando não tem oxigênio então não é uma ereção gostosa para uma relação é uma dor é uma dor desagradável por isso que a gente fala menos de 2 horas de ereção se passar de 4 horas a gente precisa de alguma forma reverter esse processo de ereção essa reversão às vezes se o paciente passa muito tempo tem que ser feita com uma drenagem desse sangue que não tem oxigênio que ele já se tornou um sangue mais grosso está tampado pela adrenalina está tampado pela adrenalina a válvula está fechada e ela não se abriu porque você usou muita medicação então nem a adrenalina da ejaculação é capaz de abrir a válvula então a gente tem que drenar tirar esse sangue do pênis para que a válvula se abre o pênis murcha e o sangue volte o seu medicamento que relaxa existem medicamentos que relaxam uma ótima pergunta é muito bom existem medicamentos e a gente usa muito durante o exame porque durante o exame eu tenho que forçar a capacidade máxima do pênis então às vezes eu dou uma dose alta de remédio e o pênis fica muito rígido tem que diminuir para o cara ir embora eu não posso deixar o cara ir embora com o pênis ereto então eu uso uma medicação que a gente chama de simpático mimético é uma medicação semelhante à adrenalina para abaixar o pênis essa medicação normalmente a gente não vende para o paciente porque essa medicação sim tem um efeito no corpo tem um efeito sistêmico então o paciente não pode ter essa medicação e ele se auto aplicar porque ele pode causar um dano maior então dentro do consultório a gente é macho o suficiente para induzir uma bela ereção porque a gente tem um antídoto quando ele vai usar em casa tem que ir devagarzinho e você manter esse contato porque tem pacientes que às vezes querem dar uma dose a mais ou querem fazer alguma coisinha a mais uma festinha e acabam tendo problema e você tem que ter esse contato direto para você poder atendê-los caso eles tenham um priapismo o que mantém o mecanismo altamente seguro mais uma vez com a orientação se tiver isso precisa procurar ajuda naquele momento pode ser via telefone pode sair para o hospital algumas coisas precisam ser explicadas também é possível depois desse tipo de tratamento específico retomar a normalidade de uma ereção? sim é possível e é muito comum então o paciente ele está alguns anos ou meses sem ter relação com a cabeça ruim o psicológico abalado a partir do momento que ele começa a colocar circulação no pênis voltar a ter confiança muitos pacientes relatam que nossa acordei com o pênis ereto não usei nada e transei com a minha esposa tive relação com a minha esposa então é possível você retornar é como se fosse uma fisioterapia no pênis então o paciente por exemplo operou a próstata ficou lá um ano e meio sem ter relação problema de incontinência urinária não fizeram uma reabilitação adequada aí ele faz o exame tem ereção começa a usar a injeção depois você vê que após essa fisioterapia essa circulação ela volta a sua normalidade os pacientes muitos deles podem ter ereções naturais novamente me veio uma pergunta que você falou agora do paciente que operou a próstata ele tem então às vezes alguns casos não são poucos que operam a próstata aberta e ele tem a questão neurogênica que ele perde a inervação da região pra eles funciona também né o melhor paciente pra terapia intracavernosa é o paciente neurogênico porque como ele tem a via alterada o cérebro não manda sinal e a medicação via oral não funciona porque via sistema nervoso como é efeito local a injeção ele vai funcionar inclusive é a única opção provavelmente o paciente o paciente que tem trauma raquimedular acidente de moto acidente de carro lascou ali a coluna paraplégico esse paciente ele vira usuário peraí peraí vamos fazer um parênteses muito grande aqui super importante super importante é da extensão da coluna se a pessoa quebrou tanto a lombar ou a toráxia ou a cervical se ficou paraplégico ou tetraplégico essa medicação vai funcionar pra ela funciona funciona porque o efeito é local se você perdeu a aferência nervosa normalmente os nervos aqui são do plexo lombo sacral da coluna mais baixa então as vezes esse paciente pode ter ereção reflexa espontânea mas as vezes ele não tem mas não tem duração ele não tem ele não tem nervo ele não tem nervo chegando ali no pênis ele não tem a mensagem cerebral mandando então a injeção ele vai funcionar porque o efeito é local o efeito é local então ele funciona com a injeção e as vezes é a única opção ele vira dependente da ereção da injeção mas você não precisa colocar uma prótese nesse paciente muito bem demais no livro pra quem é médico no caso ele trouxe pra ilustrar grande doutor Felipe então você que é da área de saúde médico urologista radiologista então do prepeniano falando extremamente bem de maneira clara e aprofundada sobre então do prepeniano pra você que tem interesse fazer esse exame que tá aí na sua clínica em qualquer lugar do Brasil até do mundo né Felipe como fazer quais são aí tô falando agora pra médicos né quais são as velocidades sistólicas esperadas tudo que você precisa do Doppler vai tá aí no livro aprendeu bastante Moisés muito obrigado doutor mensagem final Felipe que você deixaria pra quem tá nos ouvindo em relação a toda essa nossa conversa espetacular a mensagem final que eu queria deixar pra vocês Sidney já comentou no começo o problema sexual ele não é um problema do homem ele é um problema sempre do casal então assim mulheres parcerias homens se engajem se engajem no tratamento do seu parceiro deem a parte motivacional a parte do restabelecimento de confiança isso ajuda muito a recuperação e restabelecimento do casal e a sexualidade faz parte de todos nós porque a gente tem a saúde sexual isso vai melhorar também a nossa saúde mental melhorar a nossa saúde física então assim não deixem de procurar ajuda não deixem de procurar ajuda lembrem-se que a gente tá à disposição a medicina tá avançada o suficiente pra todo mundo ser feliz nessa parte sexual sensacional espero que você tenha aprendido bastante doutor Felipe Carneiro sorte de todos pacientes que o tem como médico Moisés obrigado pessoal do estúdio obrigado pode doutor compartilhe nos siga espalhe saúde até a próxima e que se inscreve vai te dar